Você é tão diferente de mim, mas é o que me faz te querer tanto assim Teu beijo é decolagem de avião, me faz de origami, dobradinho preso em tua mão Você é tão diferente de mim, mas é o que me faz te querer tanto assim Teu beijo é decolagem de avião, me faz de origami, dobradinho preso em tua mão Se eu vou, você nem liga, amor, tô sem saída Paixão, ninguém explica não, é como neve e chuva de verão Se eu vou, você nem liga, amor, tô sem saída Paixão, ninguém explica não, é como neve e chuva de verão Quando me tocou, queimei como um vulcão Quando me beijou, entrou no meu coração Tira os pés do chão, venha ser feliz O amor tá bem diante do nariz Quando me tocou, queimei como um vulcão Quando me beijou, entrou no meu coração Tira os pés do chão, venha ser feliz O amor tá bem diante do nariz Tira os pés do chão, venha ser feliz O amor tá bem diante do nariz Se eu vou, você nem liga, amor, tô sem saída Paixão, ninguém explica não, é como neve e chuva de verão Quando me tocou, queimei como um vulcão Quando me beijou, entrou no meu coração Tira os pés do chão, venha ser feliz O amor tá bem diante do nariz Tira os pés do chão, venha ser feliz O amor tá bem diante do nariz Tchau, tchau.